E hoje tem bola rolando no estádio Nazarenão, Força e Luz e Visão Celeste pelo Grupo 2 e a nossa equipe acompanhou o treino do time elétrico e por lá a confiança prevalece. Mesmo com o placar elástico na primeira partida, o técnico do Força e Luz, João Paulo, espera cautela dos jogadores em relação aos próximos adversários na segunda divisão do Campeonato Estadual. Graças a Deus a gente conseguiu estrear com o pé direito, né? E agora com os pés no chão, a gente ganhou um resultado um pouco elástico, mas a gente sabe que temos que melhorar muito, trabalhar muito para a gente chegar no nosso objetivo. Mas começar com o goleada enche o ânimo de qualquer atleta da equipe. E para o centroavante, Edson Capa, que balançou as redes duas vezes na estreia, este é só o começo. Foi muito importante e eu, como centroavante, pude fazer ali meu trabalho. Mas, assim, em tão pouco tempo que o treinador João Paulo vem à frente do time, já deu para a gente assimilar o trabalho dele. E a gente, durante a competição, com certeza a gente vai crescer. Depois de começar com o pé direito, a expectativa do time elétrico é manter o mesmo ritmo. Se entrosar ainda mais ao longo do campeonato e dar trabalho aos adversários. O trozamento não está 100%, por isso que chegou alguns jogadores em cima da hora. Pouco tempo de trabalho, mas a gente vai superar isso com muito trabalho de dedicação, porque a gente vai conseguir nosso objetivo. E é pensando em um jogo por vez que a expectativa por aqui é chegar até a final. A gente está primeiro pensando nessa primeira fase. O nosso primeiro objetivo é passar nessa primeira fase, para depois pensar nessa final, pensar lá na frente.